Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem. E hoje, amigo, nós estamos na segunda parte do programa sobre a vida do nosso amado Francisco de Assis. E para conversar com a gente, está aqui conosco, direto de Roma, a Adriana Vilar. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, Sheila. Oi para todos. E, como prometido, vamos dar continuidade ao nosso assunto e, quem sabe, não surgiram outros caminhos para a gente terminar o programa. Antes de a gente começar a conversar sobre o Francisco, nós gostaríamos de lembrar a todos da nossa campanha do Clube da Fraternidade. Estejam conosco participando, contribuindo. A participação de cada um é muito importante para a manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro. Então, vocês podem acessar o site rádioriodejaneiro.digital e ali tem todas as explicações como que vocês podem se tornar nossos amigos fazendo parte desse Clube da Fraternidade em prol da sustentabilidade da nossa Rádio Rio de Janeiro, da nossa emissora da Fraternidade. Contamos com a ajuda de todos vocês. Adri, o nosso programa foi um sucesso, as pessoas adoraram a conversa sobre Francisco, muitas pessoas escreveram no chat. Para os nossos ouvintes que estão no rádio, nós gostaríamos sempre de lembrar que temos também o canal do YouTube, no canal ali na internet. Então, quem quiser rever o programa, indicar para os amigos, é só acessar ali a página do Educar para Crescer, a playlist, dentro do site do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E vocês podem assistir o programa da semana anterior, que fala sobre a vida de São Francisco de Assis. A gente estava conversando sobre uma das crises de Francisco, que deu origem a esse episódio belíssimo do perdão, ao evento das rosas. Você até falou que floriu o jardim em maio, que estava florido. Então, agora você... E aí você tinha comentado também que ele passou por outras crises. E é interessante esse tema, porque mostra que é um espírito tão elevado como o de Francisco de Assis, que teve as suas crises, que teve as suas dúvidas. Então, é natural que nós tenhamos também as nossas na nossa vida. Eu acho que é interessante trazer esse tema, porque nós passamos por provas, por adversidades. A gente tem dúvida do caminho que a gente escolheu na vida. Quando a gente se espelha nesses grandes homens da humanidade, a gente vê que eles também passaram por as suas crises. Isso nos fortalece. E a gente sabe que tem um caminho, uma saída, quando a gente tem Cristo no coração, quando a gente tenta seguir o evangelho. Então, eu vou deixar contigo, minha amiga. Ah, e antes você gostaria de fazer uma leitura? Fica à vontade. Se você quiser comentar e fazer a leitura, fica à vontade. Isso. Vou comentar aí o que você falou e vou fazer a leitura. Eu gosto muito desse assunto das crises, porque aproxima muito Francisco da gente. Francisco não é uma pessoa para ser somente admirada, mas a gente sabe que, através da humanidade dele, e o que ele mais gostava era da humanidade de Deus. Então, a humanidade dele nos aproxima e faz com que a gente compreenda que todos nós podemos fazer esse caminho. Não só podemos e não só devemos, mas faremos. É uma coisa assim, inevitável. Então, estamos todos a caminho e um dia chegaríamos lá. Uma coisa que eu queria também frisar, que a gente fala de crises, a gente está contando histórias da nossa, a nossa história. Então, a gente precisa entrar com uma postura de não julgamentos. Foram sofrimentos de Francisco, foram coisas que ele, às vezes, não compreendia, como eu falei no episódio anterior, da semana passada, que ele queria ter o poder sobre a ação do outro. Ou seja, ele não queria somente propor uma forma de vida, mas ele queria que o outro seguisse. Pelo menos o outro, aqueles que pediam para entrar na comunidade. Então, ele queria ser responsável por todos, pela ação de todos. Mas também por quê? Porque ele queria muito, do profundo do coração dele, que todos pudessem ser salvos. E aí, a gente compreendeu com o perdão de Assis. Enquanto ele podia ter pedido mil outras coisas para Jesus, ele pediu a salvação do outro. Era o que ele mais tinha caro. Se a gente for ler o capítulo 17 de João, a gente vai perceber que era o que ele mais tinha de querido ao seu coração. Outra coisa que Francisco gostava muito é de viver o momento. Então, a gente precisa, nessa frenesia da vida, parar o momento e olhar ao nosso redor. Às vezes, eu paro e olho e vejo uma folhinha balançando o cheiro. Aquele momento dá uma sensação de pertencimento ao agora, sabe? De ver como a vida se movimenta ao nosso redor. Tem muitos relatos de Eloá, no livro Sabedoria de um Pobre, então, é rico desses momentos em que Francisco fica olhando aquela fagulha, queimando a lenha, sabe? E vai meditando em cima daquela coisa. A gente, no corre-corre da vida, perde esses momentos. E aí, a leitura que eu escolhi hoje, porque eu estava querendo falar que as crises são movimentos da alma em Francisco, né? Ele vai com a dor, ele sofre, vai em depressão, mas ele tem a resposta do alto e consegue se movimentar para que ele possa sair melhor das crises, né? E aí, vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui a leitura. É do livro Nova Vita de São Francisco de Arnaldo Flortini. Veja só, é bem no início da conversão dele. Olha o movimento da alma de Francisco aqui. Na sublime solidão do Monte Subásio, onde Francisco se retirava em uma caverna, o filho do comerciante, que procurava algo muito mais precioso do que ouro e prata, pôde ouvir o grito de sua alma. De toda a sua juventude, todas as suas esperanças, todos os seus ideais, nada restou. O passado era um monte de escondos, o futuro um abismo do qual teria sido impossível escapar. Apenas as violações infringidas à divindade pareciam-lhe bastante distintas e sangrentas. Chorou com o peso da sua miséria, ainda sem ver o caminho da salvação, embora sentisse dentro de si a chama desconhecida que já ardia nele. Seu amigo, que eu esperava pacientemente, contava que Francisco saiu daquela caverna quase como se fosse outra pessoa. Na primavera, riachos... Aqui ele vai falar, né? Riachos de pequenas flores azuis cruzavam as vastas pradarias. Onde a grama alta crescia, os finos narcisos brancos tremiam sob a carícia do vento. No esplendor das manhãs, extraordinariamente calmas e puras, os picos dos montes distantes erguiam se ansiando pelo céu. E lá em cima estava uma criaturinha amiga, cuja voz ressoava no coração de Francisco como uma revelação de coisas sobre-humanas. Uma música alegre que era a promessa mais segura da felicidade esperada. Era a cotovia. De todas as aves, ela é a mais humilde, pois não costuma habitar no topo das altas cúpulas frondosas, mas ela caminha, como todas as outras criaturas, pelos caminhos do mundo. E entre a poeira e a lama se alimenta. Ela não ostenta roupas pomposas e brilhantes, mas se veste com a cor da terra. E eis que ela, improvisamente sobe, vertiginosamente, perdidamente e subindo cada vez mais alto, embriagada pela luz do sol e pelo céu azul, derramando no silêncio atônito aquela sua canção maravilhosa que não conhece pausas nem respirações, que comove e exalta como a melodia mais sublime dada por Deus para os míseros homens. Agora, ela não é mais do que um ponto na imensidão da luz, uma gota quente no espaço infinito. Os olhos não a veem mais, mas seu canto invisível ainda domina o céu, a montanha, a planície, como se toda a vida e a própria morte vibrassem apenas para aquele pequeno coração cantando. Então, quer dizer, Francisco, quando sai da gruta, ele repara ao redor dele, vê as flores, vê os montes, vê o céu azul e repara na cotovia e como o canto dela e como o comportamento dela pode trazer ensinamento para ele e para nós. Francisco fazia sempre isso e a gente poderia tentar um pouquinho fazer também. Lindo o texto, não é? E, Adriana, qual foi a primeira crise que Francisco passou? A primeira crise a gente já contou, que foi a que veio desaguar no Perdão de Assis. Só para lembrar o público que não assistiu, só para a gente entrar na sequência. Então, a primeira crise foi a que a gente explicou no programa anterior, que foi do Perdão de Assis. Em 1216. Então, a raiz de todas as crises eram os desempregamentos entre os frades dentro da ordem. A ordem tinha crescido demasiadamente e eles ficavam querendo modificar principalmente o voto de pobreza. Isso doía muito a Francisco. Eles diziam que Francisco era desumano, era radical, não compreendia as necessidades dos outros. E Francisco ia sempre em crise por causa disso. Mas, todas as vezes que ele ia em crise, ele tinha desejos carnais. Como disse Elano, na vida primeira, o que eram esses desejos carnais? Era voltar para a vida secular. Ou seja, ele queria voltar a ir para a guerra, tudo que é ligado às coisas da carne, ou seja, poder, principalmente o poder, que era o que ele mais abominava, o poder e a posse, a riqueza, voltar para esse ambiente. Só explica o que é vida secular. Vida secular é a vida que não é a vida religiosa, não é isso? É a vida que a gente faz aqui. É a nossa vida comum. Sem ser religiosa é a vida secular. Exato. A vida do mundo. A vida do mundo. Então, quando ele fala que ele tinha pensamentos carnais, é a vida da matéria, não é? Não é a vida... Não é mais a vida voltada para o espírito, é a busca da evolução espiritual, né? Então, aí ele tem a primeira crise, que é lá na Porciúncula, onde ele quer deixar tudo. É a primeira vez que ele pensa em deixar, abandonar tudo e voltar para casar, trabalhar com o pai, enfim. Tem a vida normal dele, que ele fazia antes, de festa, né? Enfim. E de guerras também, né? Provavelmente ele teria voltado, porque a própria sociedade pedia essa postura. E na crise da Porciúncula, ele se joga nos arbustos para ver se muda o pensamento, o foco do pensamento. Talvez se ficar doendo aqui, eu vou me preocupar com a dor no braço e não vou pensar mais nessa tentação, né? Porque, no fundo, ele sabia que ele teria que prosseguir naquele caminho que ele tinha escolhido. Quando ele se joga nos arbustos, as rosas se trans... Ou, os espinhos desaparecem e as rosas aparecem através das gotas de sangue dele. Ele fica em êxtase, vai para a Porciúncula para agradecer contra Jesus, Maria e vários anjos. Jesus diz para ele pedir o que ele desejasse e ele pede para que todo aquele que fosse ali na Porciúncula, sinceramente, arrepende que os seus erros pudessem ser perdoados. Depois disso, Jesus consente, manda ele falar com o Papa, ele fala com o Papa, que diz que para sempre, toda vez, no dia 2 de agosto, a igrejinha ia ter esse poder da indulgência plenária, né? Depois, Francisco anuncia para todos os habitantes da Úmbria o perdão de Assis. Esse é um resumo, a gente contou mais detalhado no episódio anterior. Agora a gente fala da segunda crise relatada no livro Sabedoria de um Pobre, que é o Aleclerc, né? Ela vai se dar em torno, mais ou menos, de 1220, depois que Francisco volta de Damieta e encontra várias modificações dentro da sua comunidade. Os frades teólogos que ensinavam na Universidade de Sorbonne, em Paris, querem que a comunidade se torne uma ordem. Não mais comunidade, mas uma ordem. Então, a ordem vai chegar em torno de 1220. Que adotem regras de outras ordens, mais antigas, mais estáveis. Eles criam segurança, né? Querem modificar a base de toda a proposta de vida de Francisco. atacam despudoradamente o voto de pobreza. Aí, como eu já disse, eles acusam Francisco de fanático, né? Que Francisco não seguia a evolução e o crescimento numérico da comunidade. Uma conta era tirar a fome de 10, uma conta era tirar a fome de 5 mil, né? Francisco, então, eles acusavam que estava ultrapassado para conseguir naquele caminho de direção de uma comunidade e tudo mais. Enfim, no capítulo de Pettencostes, Francisco fala tudo o que tem a dizer. Diz que o evangelho não tem necessidade de ser justificado. É pegar ou largar. Francisco, porém, percebe que já não falavam mais a mesma língua da grande maioria dos integrantes. Muitos ali nunca tinham nem visto o Francisco. Era um bate-boca, uma voz que passava de um para o outro e a pessoa fazia uma ideia de Francisco sem nem mesmo ter trocado duas palavras com ele, né? E, então, ele vê que é tempo perdido tentar convencer. Aí ele pega e deixa o lugar dele para Pietro Catani, que dois, três meses depois morre. e o Papa Gregorio IX coloca Frei Elias como ministro geral da Ordem, para direcionar esse grupo, essa comunidade. Então, Francisco, ele parte, depois da renúncia dele, ele parte com Frei Elião para um eremitério, que o livro não menciona. Mas aí eu ficava achando mais ou menos que fosse o Monte Alverne, né? Aí teve um outro livro que agora eu não vou lembrar o nome, que falava de uma mesma história que a Luar tinha contado no livro. Aí ele falando assim, quando Francisco estava descendo do Monte Alverne, eu digo, nossa, então eu tinha intuído bem. Essa crise, ele vai viver no Monte Alverne, ele vai no outono e passa o inverno mais frio e mais escuro da vida dele. Ele vai viver ali literalmente a noite escura da alma. Chegando lá, ele encontra Silvestre, o Frei Silvestre, Bernardo e Rufino, porque eles eram os companheiros da primeira hora, né? E estavam ali para trazer um conforto naquele momento tão difícil para Francisco. Enfim. Adriano, só para contextualizar para os nossos ouvintes, o Monte Alverne foi onde ele recebeu os estigmas, não é isso? Exato, em 1224. Aqui ele está quatro anos antes ainda, ele vai viver duas crises, então, nesse monte. Ele sai, então, da Pociúncula e vai para o Monte Alverne para fazer as reflexões dele nesse período do inverno. E esses freis são os primeiros da primeira hora que estiveram com eles desde o início da ordem franciscana, né? Isso. Ele, igual com o Frei Leão, chega lá enquanto é Silvestre, Bernardo e Rufino. Mas, para aumentar a dor de Francisco, Frei Rufino também tem dúvidas se a proposta de Francisco era somente fantasia, capricho de um filhinho de papai, né? Filho de homem rico e que talvez seria melhor não seguir mais o seu amigo, né? Ter uma inspiração de fazer uma vida arenítica e completa solidão e prece. Aí, Rufino se afasta. Isso, para Francisco, sabe? É um golpe mortal. Mas, ao mesmo tempo, Francisco percebe que ele não pode se permitir de permanecer tão longo tempo em crise, porque ele deixava os outros em crise também. Deixava os outros em crise também, isso. É sempre o exemplo que reverbera, né, Marisa? as palavras. Ele é o líder? Se ele está em crise, se ele está em dúvida, imagina os seus companheiros, né? Exato. Desestabiliza todo mundo, né? Desestabiliza todo mundo. Francisco está sofrendo, eles não vinham para cá para consolar Francisco, eles iam para jogar pedra, para dizer, ah, então, meu filho, não é inspirado por Deus, porque você está assim, tão inquieto, né? Então, a gente seguiu uma fantasia. É verdade. Aí ele percebe que ele tem que resolver a crise dele, né? Porque se ele se mantém muito tempo em crise, ou seja, afastado, ele traz uma desarmonia para a ordem. Olha o senso de responsabilidade também, né? Então, você estar entre o pensamento no mundo espiritual e saber que tem coordena, as coisas do mundo, né? Exato. A virtude é equilíbrio. É o mundo, né? É. Buscar muito, mas vivendo no mundo, entre os leprosos, enfim, vivendo os problemas de poder se alimentar, alimentar o corpo e tudo mais. Então, depois desse inverno mais frio e triste da vida de Francisco, chega finalmente a primavera, abrindo os caminhos, né? Finalmente. E Francisco resolve aceitar o convite de Clara, porque ele já não queria ir, Clara sabia que ele estava mal e ela queria conversar com ele, mas ele se recusava de ir até ela porque ele estava com esses pensamentos de abandonar tudo. e ele não queria colocar ela também em crise, né? Mas, enfim, na primavera, Francisco escuta a insistência de Frei Ângelo e parte para falar com Clara. Clara consegue finalmente aliviar o sofrimento de Francisco. Ele volta para o Eremitério. O que é o Eremitério? É o lugar do Eremita. O que é o Eremita? É uma pessoa que vive em completa solidão, né? Para reflexão, para ir para oração. Então, todos esses lugares que Francisco ia no alto das montanhas se chamam Eremitério, porque eles estavam mais distantes das pessoas que eles iam ajudar para ter um momento de refazimento energético, de equilíbrio emocional, para poder ter forças para continuar ajudando as pessoas que tinham necessidade, né? Ele volta para o Eremitério lá no Monte Alverne, né? E a sua alma sai daquela estagnação e começa a ter um novo movimento. E aí, eu já contei mil vezes, sei lá, essa historinha aqui de Clara que ela fala com a Francisco, mas eu queria ler exatamente o que tem no livro. E aí, vamos lá, para a leitura. O que é que acontece? Clara disse que ele está muito apegado ainda ao bom êxito da ordem e vai explicar para ele. E eu queria ler as palavras de ela porque eu sempre conto assim por alto, né? Mas o livro diz assim, Suponho que se uma das irmãs desta comunidade viesse a acusar-se de ter partido qualquer objeto devido falta de jeito ou de cuidado, eu a repreenderia e substituiria o objeto, como é de costume. Mas se ela chegasse e dissesse que tinha colocado fogo no convento e que tudo se encontrava queimado ou quase, parece-me que nesse momento já não teria nada a dizer nem a fazer. Estava diante de um acontecimento que me transcendia. A destruição do convento era, na realidade, um incidente grave demais para me perturbar profundamente. O que o próprio Deus edificou não pode estar à mercê da vontade ou do capricho de uma só criatura. É muito mais sólido do que isso. O que ela queria dizer? Deixa Deus ser Deus. E aí, a gente pode trazer para a nossa vida e perceber que tudo que está ao nosso alcance é nosso dever intervir. Mas o que está além das nossas forças não deve nos perturbar. Porque a gente tem que ter a fé forte ao ponto de saber que naquele momento em que eu necessito porque eu não alcanço, Deus está agindo por mim. Nossa, que reflexão, hein? E aí, ela fala, Francisco, você está se incomodando com as pessoas, o que elas fazem ou deixam de fazer, mas a obra de Deus ela vai continuar imutável, seguindo o seu caminho de perfeição, independente do que a gente possa fazer com ela. Acerena teu coração e entrega ao Cristo, a Deus, né? Esse caminho futuro da comunidade. Então, Adriana, só para a gente, essa passagem é uma imagem, né? Digamos assim, uma parte como se ela trouxe um simbolismo, né? Se algo quebra, eu tenho como consertar, então eu tenho como intervir. Então, se algo acontece que a gente tem como intervir, então o que quer quebrar o objeto é trocar o objeto. Eu tenho possibilidade de ação, eu consigo corrigir algo, né? Que você está falando. Se a casa pega fogo, está ali das minhas possibilidades, que não tem como consertar a casa. Então, aí é uma coisa divina, é aceitar mesmo diante das grandes intempéries da vida, não nos perturbarmos, porque é muito difícil fazer isso na vida, né? O que não quer dizer da gente largar tudo de mão. É claro que a gente vai ter que reconstruir a casa. Mas aceitando os desígnios de Deus, eu acho que é isso que teria que, né? Essa parte do simbolismo vai ser interessante, mas seguindo os desígnios de Deus dentro do coração, ou seja, a paz, né? É isso que você está querendo dizer? Isso. Porque a gente se entregar à providência divina, não significa que a gente vai cruzar os braços. A gente precisa fazer tudo o que está ao nosso alcance. O impossível, a gente dá para Deus, que Ele é o Deus do impossível, né? Então, eu, mas eu não vou cruzar meus braços. Ah, eu preciso comer hoje no almoço, mas tanto Deus vai me dar o almoço. Não. Eu vou trabalhar, porque eu tenho mão, eu caminho, eu enxergo, eu escuto, tenho a força física, trabalho e me alimento. Não é que a gente vai ficar assim, entregue completamente à providência. Eu uso de mim, da minha capacidade, que Deus me deu, eu uso, e o que for além, eu não me devo inquietar. Eu tenho que confiar na providência divina. Então, Adriana, essas crises, por exemplo, ele passou por essa crise, teve como causa a dúvida, toda aquela parte dos próprios freios, começarem a reclamar e ir contra as regras da ordem. E aí ele percebe, então, que ele não tem como controlar isso, é isso que a Clara está querendo dizer, que então tem que deixar desapega, segue o teu caminho, você jogou a semente, deixa ela germinar aos cuidados de Deus, deixa Deus ser Deus, você não é Deus. Você não é Deus. Ele não saiu da crise, ele volta mais leve, e aí é Páscoa. E Francisco, ele queria passá-lo lá no Monte Alverme, na companhia dos seus amigos da primeira hora. Pensava principalmente em Rufino, que tinha se distanciado. e aí ele pede na quinta-feira santa para um freio chamar Rufino. Esse freio vai três vezes, Rufino, não, 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 não quero ver Francisco. Aí Francisco pede e vai lá, vai até Rufino. E aí ele consegue convencer Rufino, ele diz, tá bom, eu vou participar somente da refeição, mas assim que acabar eu vou me embora. Eu não quero desistir da vida solitária porque foi inspirada por Deus, né? Lá vem. Termina a refeição, Rufino vai embora e Francisco fica olhando para ele, só por olhar, sabe? Fixo. E de braços abertos na esperança que Rufino olhe para trás e veja ele assim, tô te esperando, sabe? Mais nada, Rufino não olha para trás. Francisco passa a sexta-feira santa sozinho em oração e nesse dia ele vive um momento único, olha outra, né, resposta forte do alto. Ele vive um momento único de identidade com Cristo. Enquanto ele dizia, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste, né? Aí Francisco vai se imprimindo nele, como nunca, o sentimento de desamparo exprimido pelo Cristo. Francisco se sente dolorosamente um com Jesus. Nunca, até então, ele tinha compreendido melhor essas palavras do abandono, né? Já faziam vários meses que ele buscava Deus. ele pensa nos 15 anos de esforços, de vigilância, de exortações, para acabarem num desentendimento geral dos integrantes da sua comunidade. Quer dizer, ele já tinha falado com Clara, mas ainda estava remoendo dentro dele. Tudo, para ele, tinha sido um fracasso, né? Aí Francisco lembra do Cristo abandonado também no momento supremo do Calvário e se sentiu com Cristo. Seguiu o Cristo de pés descalços, apenas com uma túnica, como foi lido o capítulo 10 lá de Mateus, né? Apenas com uma túnica, sem bordão nem alforje, já era alguma coisa, mas não era, era somente um por-se a caminho. para seguir o Cristo até o fim, era preciso se deixar conduzir por Deus, renunciando a si mesmo. O campo íntimo de Francisco estava pronto para receber essas verdades e Francisco se sente envolvido nesse momento por uma grande paz. Francisco estava imerso em uma única realidade sem medida. Deus é e isto basta. Somente isso importava. Quer dizer, a conversa com Clara ajudou nessas reflexões dele. E nessa suprema pobreza, nesse supremo acolhimento, Francisco se sentia arrebatado pela glória de Deus. Francisco sentiu que sua alma se tornava leve finalmente, né? A alma dele se sentia, se tornava poderosa e leve ao mesmo tempo, como se fosse uma asa que fizesse ele levantar um voo e sair daquela estagnação que ele se encontrava. E assim Francisco finalmente sai da sua noite escura da alma e dessa noite escura jorrava paz, jorrava alegria, um novo sol iluminava o seu ser, o evangelho tinha vencido mais uma vez. e aí a gente retorna a querida cotovia invisível cantava apaixonadamente a vitória do senhor na sexta-feira santa. Como a gente pode perceber, Sheila, essas duas experiências que a gente viveu, elas são fortes, profundas, envolve sentimentos do âmago da alma e faz com que Francisco tenha um movimento no seu espírito, né? Porque apesar dele já estar naquele nível, ele ainda estava caminhando, como todos nós. Essa foi a segunda crise, não é? Agora vai ser a terceira crise, então, que ele passa. A segunda crise foi mais ou menos em que época? Qual ano? 1220. Aqui a gente vai em 1224, que é sempre no Monte Alverne. Francisco vai mais uma vez em crise e ele vai em agosto no Monte Alverne para fazer o Jesus de São Miguel, né? Esse monte foi doado, não contei da outra vez, pelo Monte Orlando, porque tinha ficado muito entusiasmado com as pregações que Francisco fazia na Toscana e disse que Francisco poderia ir fazer seus retiros ali, ficar em solidão e tudo mais. Para que Francisco se sentisse em casa, ele construiu uma pequena igrejinha de Alcâmbio em Santa Maria dos Anjos, porque ele sabia que era o local mais, era o preferido de Francisco, né? Hoje ele está sepultado lá nessa igrejinha, o Ponte Orlando. Enfim, aí Francisco foi lá por longos 11 anos, até chegar em 1224, já muito doente, né? Fazer mais uma vez o jejum de São Miguel. Ele ia nessa época de agosto setembro, porque o Monte Albert é a 1.200 metros de altura e é frio até mesmo no verão. Então, ele não poderia, não tendo nada ali, ele não poderia se refugiar e se proteger do frio que faz naquela região, né? E aí, de acordo com os relatos, em 1224, Francisco, vivendo mais uma das suas crises, termina por receber os estigmas. homens. Ah, então, isso mesmo. A historiadora medieval, Chiara Frugoni, foi 14 de setembro, né? Que ele recebeu os estigmas. Isso, isso, mas a festa é de 17, né? É, a festa é de 17 da igreja. Chiara Frugoni, ela, quando se refere aos estigmas, ela nos lembra que Cristo, no Gógota, vê o Serafim e que consola, que é o consola, né? Consola Jesus e se entrega totalmente à vontade divina. Ela diz que Francisco vive o mesmo processo, que Francisco vê o Serafim de Seis Asas, e naquele momento ele se entrega e entrega o rumo da comunidade na vontade divina, a vontade divina. Tá em tuas mãos, senhor. Né? E aí, Chiara Frugoni disse que quando cada um de nós, sem resistência, também nos entregarmos totalmente à vontade divina, todos nós também seremos estigmatizados. E agora eu vou para o último, né? O último relato que existe nas biografias de Francisco, da última crise dele, já em 1225, em São Damiano. Ele vai passar 40, 50 dias lá com Clara, já muito doente, quase cego, ele não suportava ver a luz do sol, do fogo, já incomodava. Né? Então, ele está dormindo nessa selinha e até os raros ali na escuridão, mordendo o pé dele e tudo mais, ele entra em oração e ouve a voz que segue ele por toda a vida, né? Essa voz promete a salvação para Francisco. o que será que ele ouviu naquela voz? A gente só pode imaginar. Tem alguns livros que contam que ela fala do ouro, se tudo fosse ouro, os riachos brilhassem, como, né? Ele fala isso no Sol nasce em Assis, ele fala, se fosse tudo pedras preciosas, se fosse tudo ouro, se fosse permitido, você iria aceitar? Lá do bom, né? Lá da preciosidade, né? Do ponto de vista do que é precioso. Exato. A voz, porém, pode ter dito, levanta, Francisco, que a tua dor está vencida, né? Lá do bom, que agora é só alegria, né? Só alegria. Só luz, enfim, tudo que é fiel. O ouro representa a fidelidade, aquela coisa que não muda, né? O imutável. Entrar, assim, num... É, tudo simbólico, né? O ouro é... Não se deteriora, né? E, claro, Francisco, com essa promessa, vai em êxtase, vai sentindo o universo se abrir, uma vibração onipresente de amor, transporta o espírito para fora de si. E, na extrema felicidade, Francisco se abandona em Deus. E aí ele sente a ligação com o quê? Com todas as criaturas. Faz uma retrospectiva da sua vida e pensa, o que importa? Se eu ganhei, se eu perdi, se eu sou rico ou pobre, se estou bem ou mal, né? Se eu sou amado ou amaldiçoado, se tu estás aqui, Senhor, e eu não me sinto mais sozinha, quer dizer, diante da salvação, todo o resto é fumaça, né? Não tem importância. Aí ele percebe nesse momento que não bastava, olha só, as outras crises, não bastava se sentir um com o Cristo. Não bastava se entregar sem reservas à vontade de Deus. O que era preciso era preciso perdoar. E aí a gente se conecta com a primeira crise, quando ele pede a Jesus o perdão para todo aquele que era chegar sinceramente arrependido, né? Só que agora, nessa última crise, ele percebe... E ele que tem que perdoar, né? Ele tem que fazer um último e fundamental o movimento. É. Antes ele pede perdão, né? Para todos. Agora ele tem que perdoar. Gente, vai te perdoar? Eu tenho que perdoar todos os irmãos de um desvio sem que seja necessário o arrependimento de cada um deles. É, isso aí. Sem que seja necessário o arrependimento deles, é. Ó, não é mais Jesus quem tem que perdoar, sou eu. Sou eu. Não é só a pessoa se arrepender, mas é sem se arrepender. É incondicional. É incondicional. Assim como o amor é incondicional, o perdão tem que ser incondicional também, né? Porque o perdão está ligado ao amor, né? Isso. Aí tem que vir o íntimo de Francisca, né? No momento em que ele perdoa, se abre nele o quê? O reino divino. É. Cheio. Francisco exulta, mergulha naquela mente oceânica que abarca todas as criaturas, e canta a sublime melodia do amor incondicional. E aí do coração dele brota esse cântico em forma de poesia, em forma de música, né? E ele entrega, ali onde ele começou com a voz pedindo para ele reconstruir, né? O reino de Deus, a casa de Deus, ele deixa em forma poética então o roteiro desse projeto, que é sempre através do quê? Da fraternidade. Não tem como. Para onde a gente vira, a gente cai na fraternidade, né? Então é isso, Sheila. Não sei quanto tempo ainda tem. E lembrando, está no finalzinho mesmo, e lembrando que essa crise foi em 1225 e ele morre em 1226. Quer dizer, está muito no finalzinho mesmo da vida de Francisco, ou seja, toda a sua obra foi completa, né, Adriana? Exato. E esse cântico, né? Mais uma vez, Clara está com ele também, né? Isso. Esse cântico ele vai fazer até a Mãe Terra, ali em São Damiano. Aí depois passam os meses e tem uma briga entre o prefeito de Assis e o bispo. Aí ele pega e faz a estrofe do perdão. E depois, no final da vida dele, no momento lá da morte, ele vai fazer a estrofe da irmã morte. foi uma composição que ele foi fazendo até o final da vida, né? E quais são os ensinamentos, então, que ele deixa ou que ele aprende com esses movimentos da alma? A gente está no finalzinho, mas dá tempo de você falar. Esses morrer é muito difícil. Mas, enfim, eu acredito que a gente vive de movimentos dentro da alma. Alguns são percebidos e interiorizados por nós, outros ficam à margem, mas nunca, jamais são perdidos no nosso caminho. Eles estão ali prontos em potencial para desabrochar no momento em que a gente estiver disposto a ouvir esses movimentos. A gente precisa, no nosso pequeno, como eu posso dizer, desbravar essa selva ainda inexplorada do nosso interior, do nosso íntimo, para descobrir que Deus está ali esperando só a gente olhar para ele de braços abertos para que a gente também possa fazer esse movimento de conversão, de entrega total a ele e de perdão incondicional, sem que nada, nada do que acontece ao nosso redor possa nos abalar. E para que haja esse movimento da alma, a gente tem que olhar para a nossa sombra, né, Adriana? Então, inclusive, Sheila, essa história das sombras é muito espelhada do Aleclerc, que tem um livro maravilhoso sobre o canto e quando ele vai explicar que essas figuras que Francisco usa do cosmos são figuras, como é que se diz? Arquétipos! Ah, sim, são arquétipos. São arquétipos interiores. Então, Francisco queria como um mantra, uma repetição contínua para que tivesse um trabalho íntimo a força da pessoa repetir aquelas estrofes, né? Então, a gente tinha que mergulhar nas sombras e fraternizar com a parte de luz que aquela criatura cósmica arquetípica, né, estava doando, estava significando para o nosso espírito. No momento da morte de Francisco, ele estava rodeado entre os frades e uma única mulher presenciou esse momento da agonia dele que foi Frate Iacopa, né, quando a gente fizer um dia falando sobre os companheiros de Francisco, eu vou falar nela também, ela era a marca do franciscanismo e ele chamava ela Frate, porque ela tinha sim um sentimento materno, doce. Só explica, Frate quer dizer irmão, né, Ele chamava ela de Frate, porque era como se fosse um freio, ela não era uma sorela, uma irmã como Clara, porque ela tinha uma sensibilidade materna, mas ao mesmo tempo ela era muito forte, né, então ele não considerava ela como uma sorela e disse, manda ela entrar que ela é um Frate, e ela entrou. Agora, isso quando ele estava no momento, já dá, ele sabe que vai, né, embora, aí ele manda escrever uma carta pra ela, pedindo o necessário, corra, senão você não vai me encontrar mais em vida, e traga isso, e aquilo pro funeral, e traga o doce, né, o doce preferido que ela preparava sempre, que era o mostacioli, feito com o mosto da uva, e no momento que eles estão escrevendo a carta, quando eles terminam, ela chega já com tudo, com tudo que ela tinha escrito na carta, e ela fica lá, enxuga o suor da agonia dele e tudo mais. Ou seja, os irmãos, ou seja, a fraternidade, a amizade, olha a amizade, olha o fraterno, não morre sozinho, seus últimos momentos, não morre sozinho, é lindo. E aí você poderia cantar pra gente, ou contar, pra terminar o programa, contando pra gente sobre o cântico, lendo pra gente sobre o cântico das criaturas. Vamos ler aqui o poema de Francisco, que é o primeiro poema escrito em língua vulgar, que é tudo escrito em latim, então ele desbrava esse campo aí da literatura italiana, e hoje os meus filhos estudam o cântico das criaturas como o primeiro poema da literatura italiana, né? Que lindo. E ele diz assim, Altíssimo e onipotente, bom Senhor, teus são os louvores, a glória, a honra e toda a bênção. A ti somente, Altíssimo, eles convêm, e nenhum homem é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, o qual faz o dia, e por ele alumia, e ele é belo, radiante, com grande esplendor, de ti, Altíssimo, traz significação. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e estrelas, no céu formaste-as claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo, pelo qual dá às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, a qual nos é muito útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo, alegre, robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, a qual nos sustenta e governa, e produz diversos frutos, com flores coloridas e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam pelo teu amor, e suportam enfermidades e tribulações. Benditos aqueles que a suportarem em paz, que em ti, altíssimos, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual nenhum vivente pode escapar. Pobres daqueles que morrerão no pecado mortal, benditos aqueles que se encontrarão na tua santíssima vontade, ao qual a morte segunda não fará mal. Louvai e bendizei o meu Senhor, agradeça e sirva-o com grande humildade. Que lindíssimo, não é? Lembrando, quem quiser ver no site, no YouTube da Adriana, o chamado Sol de Assis, Recontando Francisco, tem toda uma série só explicando o cântico das criaturas. Então, cada dia, ela explica uma estrofe e é muito bacana. Fica aqui o convite, o Sol de Assis, Recontando Francisco, ali no YouTube. A Adriana tem uma série muito bonita. E aí, vou falar também do Instagram, viu, Adriana? O Sol de Assis também está no Instagram. E aí, ela mostra várias imagens de Assis. Ela passeia, ela mostra porciúco, ela mostra a Igreja de Nossa Senhora dos Anjos. É um passeio lindíssimo. Então, fica essas duas dicas, o Instagram, o Sol de Assis, e o YouTube, o Sol de Assis, Recontando Francisco, não é? Você quer deixar a tua palavra final? Acabou o programa. Queria te agradecer muito. Foi muito bom, Adriana. Fala. Não, desejo somente muita paz a todos. Vamos fazer um programa sobre os irmãos de Francisco, os companheiros de Francisco. Fica já a dica, viu? Amigos da rádio, a gente vai preparar aqui um programa só para falar desses irmãos de Francisco. Então, Leandro, muito obrigada. Eu que agradeço. Amigos ouvintes, amigos internautas, obrigada sempre pela companhia de todos vocês. Estamos sempre juntos. Gratidão a todos. Paz e bem. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.